Um filme britânico, tenso e cheio de reviravoltas tá na Netflix e você precisa assistir o quanto antes. Além disso, o filme deixa atenção nas alturas do início ao fim e também discute temas atuais importantes que a gente precisa refletir. O Lumba conta a história de Harry, um jovem asiático que foi falsamente identificado como o terrorista responsável por uma bomba no metrô de Londres. Por conta disso, ele acaba sendo perseguido por um grupo de justiceiros que quer fazer justiça com as próprias mãos. Uma coisa que eu gostei muito nesse filme é que ele não é parado, então sempre tem alguma coisa acontecendo. Fora também que um protagonista deu um show à parte com a sua atuação incrível. O filme também aborda a temática das redes sociais e o poder que elas têm. Ao mesmo tempo em que hoje a gente pode mudar a vida de alguém do dia pra noite com as redes sociais, podemos acabar com a vida dela também, acusando ela falsamente de um crime que ela não cometeu. Vou dar a minha opinião aqui que ninguém pediu, mas eu vou dar mesmo assim. Hoje a internet tá muito fechadinha, é muito mimimi, você não pode falar só aquilo que é rotulado daquilo. Antigamente não tinha nada disso. As pessoas poderiam se expressar da maneira que quiserem. Hoje parece que as pessoas estão com medo de se expressar porque o povo na internet vai julgar. Pessoas que vão julgar você sempre vai existir. Seja na vida pessoal, na internet, no trabalho, em qualquer lugar, sempre vai ter. Até porque isso sempre existiu e não vai sumir do dia pra noite. Se você ainda não assistiu O Acusado, vai correndo na Netflix assistir porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até porque vai fazer você refletir bastante sobre a era que a gente tá vivendo na internet hoje em dia. Se você assistiu mas não entendeu o final do filme, vem comigo que eu vou te explicar tudo agora. A partir desse momento vai ter spoilers, então se você não quiser saber de mais nada, já pode sair do vídeo mais antes. Não esquece de deixar o like porque me ajuda bastante. Harry é apontado injustamente como autor de um ato terrorista e com isso todo mundo quer saber onde ele mora porque querem fazer justiça com as próprias mãos. É então que a gente é apresentado ao Máscara Negra e a Máscara Branca que vão até a casa dos pais de Harry pra fazer essa justiça. E lá eles cometem atos terríveis como, por exemplo, matar o cachorro de Harry. Depois de muita perseguição, Harry consegue escapar e vai até a casa da vizinha, a senhora dele, pra pedir ajuda. E a senhora, em primeiro momento, parece super prestativa, acolhe ele e tudo mais. Mas quando ela vai pra cozinha preparar um chá pra ele, escuta na rádio que ele é o possível autor do ato terrorista que aconteceu em Londres. Então a senhorinha já fica super desesperada, então ela manda um sinal secretamente apagando e acendendo a luz pra que as pessoas saibam que o terrorista está na casa dela. Eis então que o Máscara Negra chega até a casa da dona dele, mas o Harry consegue superá-lo e acaba matando ele com o martelo. O Harry consegue escapar da casa da senhora dele e vai até em direção ao carro dos pais pra conseguir fugir de lá. Mas o Máscara Branca acaba alcançando ele e decide transmitir a sua vingança ao vivo pra que todos possam ver que o terrorista vai ter um final que todos estavam esperando. Mais uma vez o Harry consegue escapar e vai até a casa na árvore, no fundo da casa dos seus pais. E logo no início do filme a gente descobre que essa casa na árvore já tá em péssimas condições, até porque não havia manutenção há bastante tempo. Então quando ele se esconde lá dentro, o Máscara Branca vai atrás dele, mas quando ele sobe na casa da árvore, o chão acaba cedendo e o galho atravessa a sua perna. Nesse momento o Harry deixa a casa na árvore e o Máscara Branca implora pra não ser deixado ali pra morrer. Mas o Harry segue o seu caminho. O que eu faria a mesma coisa? Meu amor, você tentou me matar o filme inteiro, a noite inteira. E agora que você tá aí todo machucado, você acha que eu vou te ajudar? Meu Deus, é isso, olha. Eu não julgo porque eu faria a mesma coisa. Mas eu também entendo que a gente tem que ter empatia com as pessoas, mas nesse caso não tem como ter empatia não. O final do filme então corta pra uma reportagem que revela o verdadeiro responsável pela bomba, que era na verdade um homem branco de 28 anos chamado Paul Locke. Essa reviravolta faz crítica ao preconceito racial, já que o Harry foi apontado como responsável pelo ataque justamente pelos estereótipos, por sua aparência e também o seu histórico. No final do filme aparece o Harry sendo entrevistado por uma repórter em que ela pergunta como você se sente com a sua vida voltando ao normal agora? E a gente não tem a resposta do que o Harry disse pra essa mulher. Mas o que dá a entender é, ele nunca vai ter uma vida normal. Afinal, esse episódio dele o mundo inteiro sabia, ele foi macetado na internet, então é claro que ele foi muito humilhado e isso vai acarretar em vários traumas na sua vida. Logo na sequência também a gente vê as várias pessoas que acabaram apontando o Harry como responsável, apagando os posts que eles fizeram. Afinal, perceberam que fizeram merda. A temática desse filme nada mais é do que um recorte da nossa realidade. Às vezes a gente pode pensar que uma temática como essa pode estar bem distante da gente, quando na verdade ela está mais próxima do que a gente imagina. Quantas vezes a gente já não viu alguém sendo acusado injustamente por um crime, passa anos e anos e depois essa pessoa consegue provar a sua inocência e recebe a sua liberdade novamente. Isso acontece muito, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Esse é um daqueles filmes que eu recomendo todo mundo assistir justamente porque faz a gente pensar e refletir sobre o que está acontecendo à nossa volta e o poder que as redes sociais têm. Quero saber de você. Você já assistiu esse filme, não assistiu? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Eu sou a Dada Zanetti e vou ficando por aqui. Tchau!